Os professores da rede municipal de ensino se reuniram para discutir o reajuste salarial da categoria mas também para falar sobre os graves problemas que hoje afetam as escolas do município de São Luís Os problemas encarados vai fazer praticamente 8 anos, o governo João Castelo destruiu a educação e no governo de Edivaldo Holanda Júnior ele está completando e afundando a educação do jeito que se encontra Problemas antigos que vem se perpetuando ao longo de várias gestões municipais Dizer que está fazendo o bem para a população, dizer que está respeitando a educação, isso na verdade não é um fato concreto A sociedade vê aí na mídia, na divulgação, nas denúncias que o sindicato tem feito e isso demonstra uma desvalorização concreta